E aí galera, aqui é o Léo e seja bem-vindo a mais uma live de God of War 3 Remastered Continuando aqui exatamente onde nós paramos aí na live anterior Se você não viu o vídeo, o vídeo já está disponível aqui no canal Mas veja-se que primeiro e depois você vê o outro, beleza? Bom, vamos lá então Vamos ver o que mais tem para fazer aqui Mas antes, se você não é inscrito no canal, não se esqueça, tá? Tá vendo esse botãozinho abaixo aí, meu amigo? Se inscrever, vai lá, clica nele Faça parte do nosso clã aí, eu tenho certeza que você vai curtir demais Que tem a melhor galera aí do YouTube Beleza? Já se inscreveu aí? Já deixou o like? Então beleza Seja muito bem-vindo aí, tamo junto Bom, temos aqui uma porta trancada, não temos acesso mais Vamos descobrir aqui como tem acesso aos outros locais, né? Ah tá, próximo ao pó dourado, use para mirar o feixe e revelar o segredo dos deuses Ah tá, na verdade eu estou fazendo errado, né, velho? Eu tenho que fazer isso aqui, ó Ah, já revelou uma parte, ó Na música, as verdades não ditas sejam ditas àqueles que o desejam ouvir Junte sua voz à canção das músicas e alivie o fardo do Olimpo Provavelmente tem mais por aqui Engrenagem do fardo com o peso do Olimpo sobre ela Engrenagem do fardo não se move facilmente O que requer novo sacrifício para libertar o coração do labirinto Ah, e se você é fã de God of War Deixa o like aí É isso aí, mano Não esquece, deixa o like aí, senão o Kratos vai caçar você, hein Esquece de deixar o likezão aí, não Coração do labirinto, no coração do labirinto Bati uma paixão intensa o suficiente para apagar até mesmo a chama do Olimpo Revelando o poder que lá reside Ah, lembrando aí que nós estamos jogando no PS5, tá? Ó, já encontrei alguma coisa aqui? Será que tem mais aqui, mano? Óleo de górgula Você adquiriu três óleos de górgula Vou fazer o sacrifício aqui Eu lembro aí da última vez que eu joguei Esse God of War, mano Foi até... Até zerar E eu consegui encher todas essas barras ali Achei tudo também tinha no game aí Eu sou bem curioso aí Então eu gosto de ficar investigando toda a área aí do... Do jogo, né? Mas que isso é importante Bom, aqui eu não tenho acesso ainda Deixa eu trocar uma arma aqui, peraí Por enquanto não dá pra passar ali não Mas tudo bem, beleza Galera, eu tô ansioso aí pro God of War que vai vir, viu? Esse ano ainda Eu acredito que vai ser um remaste incrível, né? Vamos ver o que a Santa Mônica tem pra nós aí Juiz de Hades Nas mãos dos juízes repousam o destino do Olimpo Pois são eles que controlam a grande corrente E determinam sua libertação Equilíbrio de poder As musas guiam almas na vida Os três juízes na morte E no reino entre eles a chave da chama Guia o equilíbrio do poder Uma atriz sonora desse game Me dá repiso, velho Chama do Olimpo A morte aguarda aqueles que tocarem na chama Seja Deus ou mortal E ainda assim Seu poder é páreo comparado Aquele protegido no seu coração Bom, eu acho que acabou, né? Eu acho que é somente esses mesmo Achei que tinha uma porta aqui, velho Que vacilo, mano Eu sei que tinha uma porta em um outro local aqui A caixa de Pandora O que significa isto? Os olhos não te iludem, Kratos É a mesma caixa que abriste anos atrás O poder para matar um deus ainda repousa nela Eu lhe botei estes poderes quando matei Ares Não Preso dentro da caixa está um poder mais forte Tem estado ausente do mundo Tudo começou quando Zeus triunfou sobre os titãs na grande guerra Zeus compreendeu que os males nascidos dessa batalha Se libertos, destruiriam o mundo dos homens e dos deuses Para conter estes males Zeus encarregou Efesto De construir um recipiente forte para os conter Medo Ganância Ódio Trancou-os a todos nessa caixa Na esperança que nunca mais infetassem o seu reino Quando abriste a caixa para matar Ares Alimentaste-te de poderes proibidos Após testemunhar a tua vitória O medo tomou Zeus Mas a chama é mortal Como posso recuperar a caixa? Com a portadora do seu nome Pandora? Ela é a chave da destruição da chama A chave para a nossa vingança Isto será difícil, Espartano Uma simples criança não me transformará à Atena Espero que não, Fantasma de Esparta Podes ter força bruta Mas falta-te velocidade Esse cara é chato, mano Esse cara é chato, mano Não deixei cego, velho Não acho que vai ficar, não Tens tido sorte em batalhas, Espartano Mas a tua sorte acaba hoje Esse cara acha que ele é espertinho, né, velho? O que é que te faz pensar? O que és capaz de apanhar-me? Na verdade, ele é bem rápido mesmo, né? Oi, mano Oxi Ah, tá, eu tenho que vir pra cá Talento Galera, por favor, comente aí se vocês gostam De vídeos mais longos ou de vídeos curtos aí, por favor, tá bom? Pra me entender aí como eu posso trazer vídeos aí pra vocês E eu acabei de morrer aqui, mano Então não esqueça de comentar aí Vídeos longos ou vídeos mais curtos Se tratando, assim, né De um jogo igual o God of War aqui É um jogo aí maior, né? Eu queria entender de vocês aí O que vocês acham? Eita, mano Peraí, peraí, peraí Ah, velho Morri de novo Eu tenho que entender a mecânica aqui do jogo Vamos lá Boaí, vai, vai, velho Ah, mano Não tô acreditando não Calma aí, meu filho Pra quem não me segue ainda no Instagram, tá? Meu Instagram é leo7lgameroficial Bom, aqui provavelmente eu acho que eu vou ter que ser mais rápido ali, viu? Eita, velho Ah, mas agora pelo menos eu entendi, né Se eu descer, eu vou tocar pelo modo fácil Claro que não Isso é louco Peraí, sim Não Se eu descer, eu vou tocar pelo modo fácil Ih, velho Sai fora, mano Agora eu entendi o esquema Mas também, eu acho que tem aí uns Mano, deve ter mais de uns 5 anos Isso que eu não jogo aqui, isso é do porco, velho Ah, velho Pulei na hora errada Ô, Cruze, o que você tem que fazer é passar vergonha aqui, mano Agora vai dar certo Ao vivo é esse mesmo, tá? Acontece Mesmo quando eu nem passo essas vergonhas aí ao vivo Ah, mano Não é normal, mas sempre acontece, tá? Pra que que você soltou? Pra que, meu amigo Pelo amor de Deus Agora vai dar certo, hein Prometo Prometo Ah, estou a escorrar Não faço essa vergonha Ah, tudo Não faço essa vergonha Pelo amor de Deus E quem quer perdergonha Não faço essa vergonha Não, não faço essa vergonha Não faço isso Ele já agarrou aqui, já estava subindo já, mano, ahhh Parabéns, parabéns, hein Mano, o crate deve estar assim, acaba pelo amor de deus, acaba pelo amor de deus De tanto morrer, velho Bom que no PS5 o load é bem rápido, então não dá nem para perceber que morreu Olha a cabeça de ovo, solta aí Agora vai dar certo Vai, 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 vai Vai Ele não sobe, mano Tem condição não, velho Eu acho que eu posso estar subindo também muito no canto, talvez, pode ser por isso que o crate não está subindo mais, velho Vou tentar subir mais pelo meio agora Acho que aí vai dar certo Não Estou a esconder Eu possuo a velocidade de Olin Estou voltado Não consigo aguentar Não Nem assim deu certo Não Estou a escorregar Não Não Eu possuo a velocidade de Olin Total O que é isso? Eu possuo avulciado de Olímpia! Sinceramente... Ah! Consegui! Pelo amor de Deus! Agora eu quero saber para onde eu devo ir aqui Acho que é para cá aqui mesmo Descursão! 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 Por favor! Ajuda-me! Deixamos em paz! Descursão! Pelo menos eu consegui, viu? Não é divertido! Espera aí que já já eu vou pegar isso aí, mano! Vou te pegar! Quase espartano! Mas terás de esforçar-te mais! Descursão! Esse cara acha que ele é tão rápido assim, né? Mas ele vai ver, mano! Olha que eu queria despegar aí, mano! Nossa, velho! Achei que eu ia morrer aqui! Estamos também aqui! Ah! 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 Que mortal mandrião! Para onde foi o sol? O que aconteceu? Surpreendeu o sol já! Espera aí que eu vou te pegar mamis! Espera aí! O céu está negros! Podemos ir! Eita! Pelo menos não voltou lá atrás, né? Quase! 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 ��ale! Ah! 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 Boa tentativa, Kratos. Boa tentativa, Kratos. Boa tentativa, Kratos. Boa tentativa, Kratos. Espartano, brinquem-nos um pouco mais! Acompanha-me, Kratos! Acompanha-me, Kratos! Já estou chegando aí! Espere aí! Mano, esses caras são muito debochados! Não, era quadrado! Apertei errado! Ah, agora sim! Olha, o pai chegou! Foi mexer com Kratos pra quê? Pra quê? Se vocês estão curtindo a live aí, não se esqueça, tá? Deixa aquele likezão aí, que ajuda a fortalecer demais, hein? Eu não serei batido por um mortal! Ele tá machucado, velho! Não me faz apanhar! Não me faz apanhar! Que se saia desse jogo, espartano! Muito lento, Kratos! Muito lento, Kratos! Ah, está cansadinho, não é? E essa honra, trouxe-te o quê? Nada para além de pesadelos do teu fracasso. Hoje podes derrotar-me, mas no final, grátis. No final, apenas detrairás a ti mesmo. Youtube, isso é só o jogo, hein? Tchau! Botas de Hermes, calçado retirado do mensageiro dos deuses, eles concedem o dom da agilidade. Mano, para mim, esse Kratos é o mais impiedoso que existe, velho. É um dos mais impiedosos que existe. Agora sim, vou usar as botas de Hermes para correr na parede. Usa as botas de Hermes para correr na parede, segura de dois e pressione para dar um investido no sistema de Hermes. Apos de Hermes para correr na parede, não acho que tem mais de ver um resto. Atos de Hermes para correr na parede, segura de dois e, segura de dois e, segura de três e, segura de dois e depois que eles são. Mas, para a minha vida, eu nunca vou usar as botas de Hermes para o mesmo site. Mas, para a minha vida e siga o seu tipo de ato. Hora bem, deixe-o! Corrida de Hermes, use para se esquivar. Já tem alguma coisa aqui? Não tem não. Não tem problema. Pera aí meu filho, é para cá. Mãe, ele está ficando de costas. Cheio de mosquito aqui. Pena de Fênix, você adquiriu três penas de Fênix. Sacrificio é aceito. Hum, chega o mosquito da dengue aqui. Sempre tem alguma coisinha escondida, então tem que olhar bastante aí. Vamos ver se tem alguma coisinha para cá. Acho que agora tem que voar para ali mesmo. Cheio de gente o ente aqui. Vamos lá. 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 Eu vou procurar ele, espera aí Mano, eu tenho que usar esquiva aqui Boa Já era Hum, essa pasta aqui não vai ser boa não Espera aí meu filho, eu estou atacando aqui Ah Será que vem agora aí Shift de Minotauro Se eu adquirir um Shift de Minotauro, pegue mais um para aumentar o poder geral dos seus itens Ah Vou verificar, ver se tem mais alguma coisa aqui Mas Provavelmente não tem Vamos lá para aquela porta ali então Vamos lá. Vamos enfrentar inimigos aí é forte. Esses inimigos aqui não estão dando para nada não. Os caras estão morrendo rapidamente. Mexeu com o Kratos aí é vapo. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Prontinho, mexeu com quem estava quieto Já era, filho Agora essa câmera aqui acompanhando está magnífica, velho Parece tipo a câmera de filme, velho, bem legal Aqui tem mais um segredo para a gente desvendar Eu não estou lembrado não, mas eu vou descobrir na hora Ah, tá, na verdade tem que formar a espada ali Eu acho que não é tão difícil não Peraí, tenho que encaixar a ponta da espada primeiro Bom, aqui a ponta está feita Tá errado isso aqui Eu já estou compreendendo como que faz ali Deixa eu só ver uma coisa aqui É, tem que subir mesmo Aqui está certo Acho agora é isso aqui Agora sim eu tenho que descer ali para acertar as notas aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? É, se você erra Olha, e o bom é que dá para repetir aqui mesmo Vamos lá, agora eu vou acertar, galera O que é isso aqui? 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 Será que tem que apertar... Ah tá mano, tem que apertar os dois juntos aqui ó, é quadrado e x, eu tava errando por causa disso né, quando são dois botões juntos é os dois de uma vez. Vai ficando difícil... x ao quadrado, errei no x ao quadrado ali ó vamos lá, vai ter uma vez... vamos lá, vamos lá... assim né? Agora sim, meus amigos! 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 Então, meus amigos! Então, meus amigos! 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 Meus! 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 Meus!